A árvore, quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. Quem comprar o que não precisa, venderá o que precisa. Se teu cão o passa fome, qualquer pessoa que oferecer um pedaço de comida consegue afastá-lo de ti. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Não diga tudo o que sabe, porque quem diz o que sabe muitas vezes diz o que não convém. Não faças tudo o que pode, porque quem faz tudo o que pode, muitas vezes faz o que não deve. Não acredite em tudo o que ouve, porque quem acredita em tudo o que ouve, muitas vezes julga o que não vê. Não gaste tudo o que tem, porque quem gasta tudo o que tem, muitas vezes gasta o que não pode. Os que falam mal dos outros em tua presença, na tua ausência falará mal de ti. Há cinco degraus para se alcançar a sabedoria. Calar, ouvir, lembrar, sair e estudar. Mesmo a melhor das cobras é uma cobra. O maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão antes da oportunidade. Lembre-se quando a noite parecer ainda mais escura, é porque o sol já vai nascer. Um dia do sábio vale mais que a vida do ignorante. Mais vale ser cego dos olhos do que do coração. Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que acontece duas vezes, acontecerá certamente uma terceira. Adversidades são grandes oportunidades. Se há muitos comandantes, o navio afunda. Se você atirar lama na parede, mesmo que ela não grude, ela deixará marca. A primeira vez que me enganares, a culpa será tua, já da segunda vez, a culpa será minha. Quem quer fazer algo encontra um meio. Quem não quer fazer nada arranja desculpas. Quem ocupa o poder tem metade das pessoas contra si. Isto, se ele for justo. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Quem estuda e não pratica o que aprendeu, é como um homem que lavra e não semeia. Vivam juntos como irmãos e façam negócios como estranhos. Não pressiones demais o covarde que ele vira valente. Não comas o pão servido por alguém que depois irá te lembrar da oferta. Todo homem é mais parecido com sua época do que com seu pai. Come verdes os teus frutos, antes que o ladrão os roube maduros. Nunca se justifique, porque os amigos não precisam, os inimigos não acreditam. Mais vale ser cego dos olhos do que do coração. Não gaste duas palavras se uma única basta. Só sacia a sua sede quem bebe pela própria mão. Pela repetição, até o asno aprende. Com a mentira se consegue o almoço, mas não o jantar. Não aconselhes o tolo. Em qualquer caso, ele te culpará depois. Com um bom conselho. Antigamente ganhava-se um camelo. Hoje, a inimizade. Antes de examinar a casa, para comprar, examina os vizinhos. Limpa a tua casa, pois não sabes quem baterá a tua porta. Lava teu rosto, pois não sabes quem o beijará. Ser realista é saber tomar decisões acertadas, levando em conta um único fator, a própria realidade. Um exército de ovelhas liderado por um leão pode vencer um exército de leões liderado por uma ovelha. Pensar bem é sábio. Planejar bem é mais sábio. E executar bem é o mais sábio. Não abra a boca se o que tens a dizer não for mais belo que o silêncio. Pode acontecer que alguém se esqueça daqueles com os quais riu. Nunca esquecerá, porém, daqueles com quem chorou. Quem quer comer o pão do rei, deve cortá-lo com a espada. Quem não provou o amargo não sabe apreciar o doce. Não dá trela ao desocupado. Ele fará de ti a sua ocupação. Quando perguntaram a mula, quem é teu pai, ela respondeu, o cavalo é meu tio. Sem sonhos, nós não alcançamos nada. Sem amor, nós não sentimos nada. E sem Allah, nós não somos nada. A coisa mais difícil para o homem é o conhecimento próprio. Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Não é o que possuímos, mas o que gozamos, que constitui nossa abundância. Nunca se sinta derrotado diante dos obstáculos. A cada adversidade que se abater sobre você, a cada obstáculo, por mais difícil que se apresente, faça deles um degrau para atingir um lugar melhor. Nunca confie em sua esposa se ela lhe disser que o perdoou por insultá-la. être um esbet humano que se apresente com sua esposa. Tem essa mesma coisa. M£ Obrigado.